O que sobra para ela é isso, esse tipo de trabalho. Vamos ouvir um depoimento de uma brasileira que foi para os Estados Unidos, se não me engano, ela chegou em 94 e trabalhou como faxineira. Hoje ela é uma educadora e ela, diante do isolamento dos imigrantes em situação semelhante nos Estados Unidos, ela resolveu fazer um podcast para ver se unia, de alguma maneira, aproximava essas solidões. Vamos ouvir, Heloísa Barbosa. Eu cheguei em Boston em 1994, limpei casa por três anos e daí consegui melhorar o meu inglês e consegui entrar na universidade aqui. Quando eu falava que eu era do Brasil, imediatamente os americanos falavam a minha faxineira brasileira. No final de 2018 para 2019, que eu percebi que havia uma necessidade de que a voz do imigrante brasileiro fosse colocada no cenário. Um dos episódios do podcast que mais me emocionou de fazer foi um episódio chamado Entre Quatro Paredes, porque nesse episódio é a história de uma mulher contando que ela precisou sair do Brasil, largar a família, largar emprego, largar amigos, largar a casa que ela tinha e largar um filho de menos de dois anos de idade, porque ela precisava salvar a vida dela. Aí a gente ficou ali dois dias para poder atravessar o rio. Depois que a gente atravessou o rio, a gente andou mais 18 horas. Eu nunca pulei tanta cerca na minha vida. Ela só conseguiu rever esse filho sete anos depois. Ela conseguiu trazê-lo para os Estados Unidos. Hoje ele está com 17 anos e ele só foi saber dessa história quando ele escutou o episódio no podcast. Quando o Trump ganhou a presidência aqui e que falou que ele ia construir um grande muro para impedir a entrada de imigrantes e pessoas que precisavam de refúgio, parte da comunidade brasileira aqui apoiou a ideia de não mais deixar imigrantes entrar. Então eu senti a necessidade de que essa comunidade também se escutasse de suas histórias, que o podcast abrisse esse espaço de diálogo. Esse depoimento é muito tocante, mas eu fico pensando que, é claro, tem pessoas que são expatriadas e têm condições materiais melhores, digamos assim, nós, como fomos com emprego, mas há algo na condição de estar expatriado que, mesmo que você vá bem, está em comum com os mais desamparados. Aliás, talvez seja essa a sensação de desamparo, né? Você usou vivências, sensações suas nos seus livros? Há um fato por conhecido é que durante um ano e meio eu fui ilegal. Tchau! Tchau! Tchau!